Música Fala, fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Barbosa de novo Enquanto o Hélio tá ali se distraindo o celular dele, eu tô apresentando aqui Porque aqui é assim, cara, aqui é Jala dos Leões, cara Aqui um deu bobeira, veio outro pau com um pau e apresentei o Hélio E aí, beleza, pessoal? Se perdeu, é? Olá, Beto, o que você tá trazendo hoje aí, cara? Esse aparelho é o tal do Blue Studio CHD? Isso daí mesmo, Barbosa, é um aparelho que tá no gosto popular da galera aí, né? Um aparelhinho que todo o Bluezinho que a gente tá lançando aí, tá postando um videozinho aí Tá sendo bem aceito pela galera aí Show de bola, fala aí É isso daí, vamos lá, vamos começar aqui Antes de começar o vídeo aqui, o vídeo de Rubenão e Kong Vamos agradecer aqui a loja que tá fornecendo aparelhinho pra gente aí É DBS, tá galera? Aqui vai tá o contato do rapaz aí Ele trabalha com manutenção de celular, venda de aparelhos e afins O telefone dele tá aí, qualquer coisinha aí Se eu não me engano, esse é o WhatsApp Provavelmente deve ser o WhatsAppzinho aí E é isso daí, ele tem o Facebook que vai tá aqui na descrição do vídeo aí Da loja do nosso camarada E também, antes de tirar o WhatsApp, a gente também tem a nossa loja aí Que é a Magazine, né? A Magazine Tecnube Barbosa, explica pra gente aí É aquilo, rapaziada Passa na nossa loja Quer comprar o celular? Quer comprar? Quer dar uma moral pros tios? Quer dar uma ajuda? Pô, passa lá Vê lá o que é que tem Tem um smartphone bacana lá O preço vai variar um pouquinho Talvez um pouquinho mais caro Um pouquinho mais barato Mas não é com a gente o preço, tá rapaziada? É tudo com a Magazine Luiza Aquele método lá é só pra dar uma ajuda pros tios aqui, tá? Mas não se esqueça Quer comprar o celular, rapaziada? Passa lá Seja lá o celular que for Tá bom, rapaziada? Magazine Tecnube Fica ligado no link aí na descrição É isso aí então, Barbosa A gente vai começar falando aqui Do design do aparelho Que é bem bacaninha, cara Eu achei bem bonitinho É um dourado, né? Tampinha de plástico na traseira Bem arredondada Do lado do botãozinho Power e volume Em cima a entrada do fone de ouvido Embaixo a gente vai ter a entrada do carregador Que é meio do ladinho aqui Como você já diz Vai entender esses engenheiros da Blue, né? Engenheiro, fica to fly É isso daí A parte traseira aqui a gente vai ter O Blue em alto relevo prata Que tá bem bacana É o flash em cima a câmera É uma câmera de 8 megapixels Como a gente pode ver aqui, né? Na frente a gente vai ter Os botões são digitais Aqui na telinha dele O detalhe do Blue aqui embaixo Em cima a câmera O... O transformador de luminosidade E um flash frontal Barbosa Que é bem bacana Bem diferenciado Esse aí vai ser o destaque Pra mulherada aí, né, cara? Então, Elito Pegando o aparelho aqui Ele tá realmente bonito Um aparelho bonito sim Mas não pode negar, né? Que ele é aquele plástico Plástico mesmo Plástico, plástico Não tem nada diferente Nenhum material aqui, não Cara, eu vou te cortar Mas o que ele tá te dando Ultimamente você está tão Ranzinza Não pode, não pode Hoje em dia Tá tudo caro Não pode ser de plástico, cara Detalhe também Ele vem com essa tampinha Essa capinha aqui Não tá suja não, galera Ela é meio que dourada Assim, né? Simulando douradinho, né? Pra um quadro aqui E isso aí Eu achei bacana E vem com película também Então você compra no aparelho Você não precisa se preocupar Com capinha e película Eles realmente perceberam, né? Que pra eles Não tinha outra opção Se eles não fabricassem Ninguém ia fabricar Capinha pra eles Mas é isso aí O aparelho já acompanha A capinha e a película Isso aí, então O que você achou do design Do aparelho? Gostou? Sim, sim O aparelho é bonito Mas é aquilo Ele é tudo de plástico Mas é bonito sim, cara Tá bonito Porque eu quero ver você Reclamar assim do Samsung Seu miserável Eu reclamo de tudo mesmo Seu desalmado Não ganho um real Pra falar bem deles Então eu falo O que eu achar mesmo Mas você cansa Se você quiser pagar Não acho pra falar bem Aí a gente negocia Negativo Caraca, você é muito honesto Barbosa Eu sou Barbosa Bolsonaro Você é muito honesto Vai com os coxinhas Vai te pegar ainda Barbosa Bolsonaro Então é isso daí É... Vamos falar da tela Aqui do aparelho Barbosa Ele tem uma tela De 5 polegadas, né? Com uma resolução De 1280 por 720 pixels Uma densidade muito boa De 294 ppi E usa tecnologia IPS LCD Barbosa Ele tá... Com uma qualidade de tela Muito bacana mesmo Barbosa De fato assim, né? A gente olhando assim Tem uma qualidade Bem chamativa O que você achou aí? Espera O Barbosa tá morrendo Então, Elton Eu curti bastante, cara A qualidade da tela, né? A qualidade que... Que a Blue tá trazendo aí Pra esses aparelhos Tá sendo bem bacana Assim, cara A densidade O ppi dela Tá bem alto Já falando aí Que eu tô botando No vídeo de mentira O ppi tá bem alto Vai ficar em HD do que a pouco O ppi tá bem alto, tá? O ppi tá bacana A densidade A tela IPS, né? A gente já sabe Que é um espetáculo Por ser IPS E a qualidade é HD, cara? Eu quero ver nos jogos, né? Como que vai se... Se comportar aí Rodando os jogos aí Então, mas antes de falar Dos jogos aí, né? Agora ficou em HD aqui, ó Agora ficou em HD A edição do Barbosa Capitão Barbosa É um topzinho Um projeto bem bacana aí, galera Vale a pena acompanhar, né? Assistir pelo menos aí Que é um dos vídeos A gente dá bastante trabalho Pra gente aí, galera É isso daí, Barbosa Então, a gente vai falar aqui Da configuração do aparelhinho aí Ele tem Já vem com Android 5.1 É... Eu atualizei ele, né? Já vem com Android 5.1 Quando eu peguei Atualizei ele Mas era uma... Correção de bug Isso daí Não nada que jogar O sistema mais pra frente Um proceder 1.3 Quad-core Cortex A7 Usa a Mali 400 Tem 1GB de RAM E 8GB de armazenamento interno, Barbosa Como a gente pode ver aqui Deu pra botar bastante jogo aí O Asphalt 8 Dream League Soccer Acabei de jogar no aparelhinho Morning Combat 5 Real Moto É... Entre outros aí, Barbosa Então, é 8GB é o... Hoje em dia É o mínimo, né? Necessário ali Pra você conseguir ter um uso bacana Do aparelho Vamos lá O Android Infelizmente Tá um pouco desatualizado Por mais que a galera Esteja muito usando o 5.1 Mas eu acho que... Eu tô usando o 5.1 ainda É, isso que eu tô falando É... Ainda não está desatualizado não O 6.0 ainda está saindo Aparelhos lançados no 5.1 Posso falar? Não está desatualizado Eu vou... Eu vou brigar com você também Eu vou brigar, meu irmão Você tá muito radicalzinho Ultimamente, parceiro Não adianta brigar Não adianta brigar Não vai aguentar um tapa mesmo? Mas vamos lá Eu tentei, galera Vocês viram que eu tentei Vamos lá 5.1, cara É... Até o momento, velho Não teve atualização Não sei se vai chegar É difícil A blu é difícil Ter o contato com ela Mas se chegar é lucro Se não chegar... Tá safo Você falou 5.1 Vamos levar pra fronteira do Paraguai Se explota então Já que eu tô bravo já Então se explota Que 5.1 você tá sento aí Vamos ver os joguinhos aqui Vamos ver Eu vou rear o moto Eu tô me sentindo um motoqueiro Ultimamente, meu parceiro 5.3 4.4 Bom, básico 1GB de RAM Básico também A Malho 400 Que eu gosto Que é a Broncuda Que roda tudo Vamos ver se vai funcionar realmente Nesse jogo aí Configuração em si, cara Basicona, basicona Porém, boa Sim Porém, aquela configuração Roda tudo Você é pra volta Que bom, velho O cara ficou com o motogra Tá corredinho igual a mim mesmo Olha o rabo dele ali Era igual na... Era igual na época da bis ali Minha bunda com o meu bão Que da bis toda Engraçado que não passa dos 70 por hora Vamos cala a boca do do barbo A da motinha Na próxima curva Vai dar merda Vai dar merda Aprendi com o McFreder Tem que comprar a barboada Vai dar merda Claro que tem que comprar a porra Olha lá Onde ele vai parar Então vamos lá Eu quero saber Tá rodando de boa? Tá, tá rodando de uma maneira bacana Barboasa E o que você achou do desempenho dele? Não, cara Esse jogo aí E eu tô vendo aqui Tá perfeito Vamos botar algum outro joguinho pra rodar? Quero O que você achou? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Barbosa, o que você achou aqui do jogo? Então cara, pra jogo, cara, foi a mesma coisa que tá acontecendo com os aparelhos que a gente tá testando aí, cara. Pra jogos eles tão rodando tudo, tão rodando tudo de boa, mas o que vem pecando neles é o quê? Porque a memória, no caso, o armazenamento baixo, ou a tela dele não tem uma configuração boa, ou o design dele é muito, muito piorado, e por aí vai. Só que pra jogo, acho que essa configuração, porque geralmente tá vindo um quad core 1.2, 1.3, vem um giga de RAM. Pra jogo, cara, ele tá rodando de boa, tá ligado? Claro que não vai rodar. Às vezes dá um gasguinho na entrada de um jogo pra outro, mas depois que no jogo começa... Isso, acredita que tu botar um Mortal Kombat aí, ele vai rodar assim, mas vai chegar um momento que ele vai te dar uma destravada. Mas é aquilo, cara, que eu sempre falo, essa Mali 400, ela é muito boa, cara. Ela segura pelo menos o rojão aí, quase tudo, só pra ela. E com isso o aparelho, né, ganha um up bem bacana. Isso aí, vamos falar aqui agora da câmera do aparelhinho. Tem uma câmera traseira de 8 megapixels, a câmera frontal de 5 com um flashzinho. Um flash, né? Então, cara, eu testei, eu fiz o teste e eu... Olha só, a qualidade de foto, normal. Nada, nada a declarar. Pode olhar aí, ó. Essa é a frontal, 5 megapixels. Traseira de 8, né? Eu curti essa traseirinha aí. Então, vai lá. A qualidade, isso que eu te falei, a qualidade da foto, normal, boa. Só que tem aqueles atrasos. Já reparou que eles atrasos, quando você tá pra tirar foto, Se você balançar a cabeça assim, ela não acompanha. Entendi. Então, dá aqueles atrasos que aquilo é chato demais. Mas, em si, a foto foi boa. E outra coisa que eu quero destacar, depois que você voltar pra frontal lá, cara. Vamos lá. Não, não é nem com a imagem frontal, não. No caso, é da câmera frontal. O flash que ela tem, você pode mostrar na rapaziada aí, ele tem um flash frontal. Só que é um flash muito michuruca, cara. É. Se eu for comparar com aquele flash do J5, J7, É aquela claridade, pô, a parada boa. Esse aí acende um ledzinho, quase igual de notificação e apaga, entendeu? Bem safado. Bem safado, bem safado. Então, me enganou, me ludibriou esse danado. Tem o flash frontal, tem, tem. Mas, não, não satisfaz, cara. Porque, eu tentei tirar foto aqui. É fraco, eu acho que é da LG, que tem aquela bordinha branca, deve ser mais eficiente. É, porque eu testei realmente, o flash não é bom, cara. O flash frontal aí, bem fraquinho. Olha que casal lindo, pessoal. Parou, ué. Então, vamos lá. Vamos falar aqui agora da bateria dele, Barbosa. É, eu tenho dois pontos, um ponto positivo e um negativo. Vamos lá, vamos começar pelo ponto negativo. Demora a beça pra carregar, Barbosa. É muito lento o carregamento dele. Já o ponto positivo é que demora pra carregar, Mas, parece que demora pra carregar, porque ela enche de bateria mesmo. Enche, arregaça. Porque, de verdade, ela tem uma bateria de 2 mil miliapéres por hora, Mas, tem um desempenho muito bacana, muito bom. Muito bom pra 2 mil miliapéres. Isso aí, mas, aquele negócio, eu vou te falar um ponto positivo. Assim, num dia, eu não uso o diário dele pro WhatsApp, Pra, eu vou destacar que o... Como não cai a bateria dele. É no uso diário. Cara, se você fica no Facebook, WhatsApp, no modo básico, Ele dura muito. A bateria não cai, galera. Mas, pra jogos, meio que quando ele dá uma esquentadinha normal, né? Que força o processador, aí a bateria dele meio que abre aquele turbo daqueles carros, né? Quando você chega na velocidade que ele começa a beber muito. Começa a queimar combustível. É, mais ou menos isso que acontece com ele. É, normal, normal. Se você, tipo assim, ah, eu gosto mais de rede social, WhatsApp, não sei o que. Cara, acho que a bateria dele dura o dia inteiro e ainda sobra no final da noite. Mas, pra jogos ali, meu irmão, ela vai embora rápido, 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 rápido. Então, a bateria nessa, ela ainda vai ficar meio tempo. Se for pra quem joga, pra quem usa muito, horrível. É, descarrega rápido. Mas, se for pra uso diário, uso básico, é excelente. Acho que uma das melhores baterias que eu peguei, assim, nesse pré-bato. Se você for usar assim, nos últimos tempos, babosa. Que não cai mesmo. Tipo assim, você baixar alguma coisinha, não cai. Mas, demora demais da conta pra baixar a amperagem. E esse ponto negativo dele aqui demora muito pra carregar. Deve ser umas 3,5 horas pra carregar ele, babosa. É só carregar de madrugada que tá tudo resolvido. Todo dia bota pra dormir e carrega. Esse é, babosa. Vamos lá, notinha pro aparelho, babosa. Cara, eu vou dar nota 8,5 pra ele, cara. Vou tirar um ponto, um ponto inteiro da câmera. E vou tirar meio ponto do design, que eu não consigo gostar mais de plástico, velho. Eu parei. Depois que eu vi o Vibe K5, eu não quero saber de plástico mais. Então é isso daí, galera. Mas, não, sem guerra. Acho que é uma pontuação justa que eu tô dando aí, 8,5 pra um aparelho aí da Blue, né. Não gostei desse flash frontal. A câmera teve aquele problema que ela não acompanha os movimentos rápidos. E o design é bonito, mas eu não gostei. Não me agradou. Então, 8,5. Show de bola, babosa. Vamos lá, eu vou dar uma notinha pra ele. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos deixar com as contas positivas antes da nota que eu vou... A tela dele é muito boa, galera. É uma tela realmente com cores vivas. É uma excelente densidade de pixel. É outro ponto positivo também. É o design dele. O Barbosa não gostou, mas eu gostei. Eu achei o aparelho bem bonito, bem bacana. Acho que é plástico, mas com acabamentozinho premium, assim. Ele é bem acabado, assim. É bem caprichadinho nos detalhezinhos dele. Mas não tem nada de porco aqui no design do aparelho. E outro ponto, fica entre meio tempo. O nível negativo é a bateria. Dependendo do uso, é boa. Dependendo do uso, é ruim. Fica até meio estranho dizer isso. A câmera também, a traseira eu gostei demais. E a frontal me decepcionou por esse flash. Que eu achei bem, digamos, bem fajuto. E a configuração do hardware também eu achei um pouquinho fraca. Que em transações ela engasga um bocadinho. Eu não gostei muito desse fato. Então minha nota acho que vai ficar 8. Não vai ser nem 8 menos, vai ser 8 aí. É isso aí, Barbosa. Vamos ter despedido da galera aí? Show de bola. Quero agradecer a rapaziada que assistiu até aqui. São poucos que chegam até o final. Mas obrigado aí. E aquilo, galera. O aparelho, realmente, pro que ele veio. Ele vai cumprir. Ele vai te satisfazer pro que ele veio. Mas você que procura um aparelho mais top. Você que gosta de jogar mesmo, lotado de jogo aí. Aconselho procurar outro aparelho aí. Mas é isso. Obrigado por acompanhar o canal aí. Valeu, galera. E até a próxima, hein?